E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Informaticom, sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica do notebook da Acer, o Acer Nitro 5. É um truque escondido para você acessar as opções avançadas da recuperação do sistema. Como assim? Se eu vier aqui, estou tendo alguma dificuldade com o meu sistema operacional, travamentos, lentidão, vários outros erros, se eu vier só reiniciar, olha o que vai acontecer. Vou na bandeira do Windows, vou aqui na parte do botão ligar e desligar e vou reiniciar. O que ele vai fazer? Está reiniciando, vai fazer o procedimento normal, reinicia, encerra o sistema, encerra todos os softwares aí e ele vai piscar a tela, voltar para a tela de login, se tiver senha ou não ele já vai entrar no Windows. Essa é uma reinicialização normal e padrão do sistema, é o que ocorre. Só que aí nada de você chegar na tela de recuperação avançada do sistema. Para isso, basta com que você deixe aí na hora de reiniciar, apenas segure uma das teclas aqui, que é a tecla Shift. Vou colocar aqui um pouco o tripé de gravação para trás para mostrar aqui para vocês. Shift é essa setinha acima do Ctrl, uma setinha voltada para cima, clico e seguro nela, clico e seguro e fico apertando ela. Vou agora na parte da bandeira do Windows, na mesma opção, vou aqui no ligar e desligar na mesma opção e vou em reiniciar. Só que agora não solto a tecla Shift, continuo segurando ela e ele já vai acessar a tela de recuperação, bastando clicar aqui. Isso aqui é um truque secreto do sistema mesmo, que ele deixa com que você, quando você reinicia, segurando essa tecla Shift, com que ele acesse essas opções de recuperação avançada. Está ali, já mudou o status, ao invés dele reiniciar, ele já chegou aqui nessa tela azul. Agora sim, eu posso soltar e aqui eu tenho outras opções. Lembrando que, se você gostou bastante desse vídeo, quer conferir outras dicas e truques desse notebook, é só conferir na descrição do vídeo, no comentário fixado e na tela final, uma playlist com outras opções aí, outras dicas bem legais e você vai aprender algo novo. Aqui você tem, ó, continuar, sair e continuar no Windows, desligar o computador, usar uma anuidade USB como uma conexão de rede e você vem aqui, ó, no solução de problemas. Posso clicar aqui, tenho como restaurar o PC, tenho opções avançadas aqui para baixo, onde eu tenho várias outras opções, reparo de inicialização, configuração de inicialização, desinstalar atualizações, prompt de comandos e várias outras, muitas outras opções. Mexo com o teclado aqui nas setinhas de navegação, mexo aqui pelo mouse também, ó. Depois que você fez aqui as verificações que você precisava por essa parte de opções avançadas, continuar e voltar aqui para o sistema. Então é simples e fácil para acessar essa configuração que fica escondida aí no seu notebook. Bom, pessoal, a dica do vídeo de hoje era essa. Se você gostou, deixa um like no vídeo, compartilhe com seus amigos e até a próxima!